Aleluia! Este é o povo vencedor! Estamos aqui para celebrar E com alegria nosso Deus exaltar Pois Ele abriu as janelas do céu E fez cumprir Sua palavra Que os nossos celeiros iriam transportar Estamos aqui! Estamos aqui para celebrar E com alegria nosso Deus exaltar Pois Ele abriu as janelas do céu E fez cumprir Sua palavra Que os nossos celeiros iriam transportar Celebrai! Celebrai! Exaltai! Venha um rei! Promamai seu nome em todas as nações Em vitória adoramos ao nosso Deus que é fiel Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar Pois Ele abriu as janelas do céu e fez cumprir Sua palavra Que os nossos celeiros iriam transportar Mais uma vez, estamos aqui Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar Pois Ele abriu as janelas do céu e fez cumprir Sua palavra Que os nossos celeiros iriam transportar Celebrar! Celebrar! Exaltar! 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 Em vitória adoramos ao nosso Deus que é fiel O nosso Deus é fiel O nosso Deus é fiel Por isso nós celebramos Porque Ele abriu as janelas do céu E Ele cumpriu a Sua palavra em nossas vidas O nosso Deus é poderoso Ele é poderoso Na sua vida, na sua casa, nesta igreja, nesta nação O nosso Deus é poderoso O que Ele faz, igreja? Ele faz proeza Ele faz proeza Ele faz proeza Ele faz proeza O nosso Deus Ele faz proeza 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 Na tua vida Na tua vida O Senhor O Senhor teu Deus O Senhor teu Deus O Senhor teu Deus Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Ele faz proeza Ele faz proeza A igreja declara Ele faz proeza Ele faz proeza Ele faz proeza Na tua casa Na tua casa Aleluia! Este é o nosso Deus Ele faz proeza Ele faz proezas Ele faz proezas Ele faz proezas Este lugar Ele faz proezas Solta, seu Deus Ele faz proezas Ele é tremendo Em seus peitos Ele faz proezas Na tua vida Na tua casa Diga ao teu irmão, nesta igreja Nesta igreja Nesta cidade Nesta cidade Vamos profetizar nesta nação Nesta nação Em toda a terra Em toda a terra Aleluia! Ele faz proezas Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz Que todo joelho se dobrará E toda língua Confessará que Jesus Cristo é o Senhor! Jesus Cristo é o Senhor! Aleluia! Tu és Senhor do Universo Tu és o Rei das Nações Tu és Senhor do Universo Tu és o Rei das Nações Soberano em santidade Poderoso em obras Poderoso em obras Todo o ser que respira O ouve e adora o Senhor Todo joelho se dobre Toda língua confesse E Jesus Cristo é o Senhor E Jesus Cristo é o Senhor O Senhor Tu és Tu és Senhor do Universo Ele é o Rei das Nações Tu és o Rei das Nações Soberano em santidades Soberano em santidade Poderoso em obras Todo o ser Todo o ser que respira O ouve e adora o Senhor Todo o joelho se dobre Toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Todo o joelho se dobre Toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Toda língua confesse Tu és Senhor do Universo Tu és o Rei das Nações Soberano em santidade Poderoso em obras Todo o ser Todo o ser que respira O ouve e adora o Senhor Todos o joelho se dobre Toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse, é nossa herança Toda vida, todo poder Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas pra receber Nada mais nos resistirá Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Agora toda a igreja, vamos cantar Todos juntos, desde o início Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse, é nossa herança Toda vida, todo poder Toda vida, todo poder Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor, nós declaramos isso em fé Maior é o que está em nós do que o que está no mundo Glória ao Teu nome Jesus, maravilhoso Tu és Maior é o que está em nós do que o que está no mundo Maior é o que está em nós do que o que está no mundo Maior é o que está em nós do que o que está no mundo Diga ao Teu irmão, diga a Ele Maior é o que está em nós do que o que está no mundo Oh, meu irmão. Vamos aplaudir essa grandeza do nosso Senhor Jesus. Ele é digno. Diga ao teu irmão, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, aleluia. O nosso Deus é poderoso em toda a terra. Tu és digno de louvor. Exaltado sobre terra e céu. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Exaltado sobre terra e céu. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Exaltado, adorado. Mais uma vez. Tu és digno de louvor. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Tu és digno de louvor. Ele é o único digno. Exaltado sobre terra e céu. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Exaltado, adorado. Deus é digno de louvor. Deus é digno de louvor. Deus é digno de louvor. sempre pois Tua glória enche a terra enche a igreja porque é santo justo Deus Emmanuel nós te adoramos Senhor e te exaltamos para sempre pois Tua glória enche a terra enche a igreja enche a terra enche a terra enche a igreja a Tua glória enche a igreja a Tua glória enche a terra Teu nome é poderoso em toda a terra Senhor como a gestosa é a Tua glória entre os povos Te adoramos Jesus Senhor quão poderoso é o Teu nome em toda a terra como a majestosa é Tua glória entre os povos os reis a Ti virão poderosos se prostrarão reconhecendo a grandeza do Teu nome o Teu nome Senhor quão poderoso é o Teu nome em toda a terra com a gestosa é Tua glória entre os povos os reis a Ti virão poderosos se prostrarão reconhecendo a grandeza do Teu nome todos juntos há uma só voz grande é o Teu nome Senhor Jesus grande é o Teu nome em toda a terra grande é o Teu nome Senhor Jesus grande é o Teu nome em toda terra os reis a Ti virão poderosos se prostrarão reconhecendo a grandeza do Teu nome grande é o Teu nome grande é o Teu nome Senhor Jesus grande é o Teu nome em toda terra grande é o Teu nome Senhor Jesus grande é o Teu nome em toda terra grande é o Teu nome Senhor Jesus grande é o Teu nome em toda terra grande é o Teu nome grande é o Teu Jesus grande é o Teu nome em toda terra Oh nós reconhecemos que grande é o Teu nome Senhor grande é o Teu nome em toda terra vamos aplaudir a grandeza do nome do nome que está acima de todo nome celebre este nome vibre com este nome proclame o nome de Jesus a grandeza do nome de Jesus Ele tem um nome que está acima de todo e qualquer nome dos céus da terra Ele é quem restaura a nossa comunhão com o Pai restaura Senhor a minha comunhão com Tua presença a liberdade de sentar contigo abesa e contemplar Tua beleza restaura restaura Senhor a intimidade do primeiro amor a transformar tudo que tenho e sou e assim viver pra pra Teu louvor restaura Senhor a minha sede de Te adorar pra que a minha vida possa derramar no Teu altar no Teu altar Senhor restaura Senhor restaura Senhor a unção do Teu Espírito em meu ser a palavra a palavra que alimenta o meu viver e pra sempre Te obedecer todos juntos restaura Senhor a minha comunhão com Tua presença a minha comunhão com Tua presença a liberdade a liberdade de sentar contigo abesa e contemplar Tua Tua beleza restaura Senhor a intimidade do primeiro amor a transformar tudo que penso e assim viver pra Teu louvor pra Teu louvor restaurar restaurar Senhor a minha sede de Te adorar pra que a minha vida eu possa derramar no Teu altar Senhor Restaura Senhor Tua Restaura Senhor a unção do Teu Espírito em Teu ser na unção a unção do Teu Espírito aquela palavra que alimenta o meu viver Senhor a palavra que alimenta o meu viver e pra sempre te obedecer te obedecer Enquanto eu viver declararei as Tuas obras obras ó Senhor expressando o Teu reino em amor para ver Tua Jesus o Salvador Enquanto eu viver declararei as Tuas obras ó Senhor as Tuas obras ó Senhor expressando o Teu reino em amor para ver Tua justiça ó Senhor aliança eterna que nunca pode mudar chamar os povos para testemunhar e proclamar a história de Jesus o Salvador a história de Jesus o Salvador aliança eterna que nunca pode mudar chamar os povos para testemunhar para testemunhar e proclamar a história de Jesus o Salvador a história de Jesus o Salvador a história a história de Jesus o Salvador o mundo precisa saber dessa história a história de Jesus o Salvador 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 e Deus o Salvador o Salvador aliança eterna que nunca pode mudar Glória a Deus Oh, aleluia, Senhor Nada se compara à glória do Senhor Amém, aleluia Que criou o céu, a terra e o mar Oh, aleluia Ele estabeleceu o universo Ele fez a mim e fez a você Nada se compara à glória do Senhor Que criou o céu, a terra e o mar Que criou o universo Estabeleceu o mundo Sobre tudo que criou O maravilhoso fez a mim e fez você Cantando com seu irmão Nada se compara à glória do nosso Deus Nada se compara à glória do Senhor Que criou o céu, a terra e o mar Que criou o universo Estabeleceu o mundo Sobre tudo que criou O maravilhoso fez a mim e fez você Agora cantando ao Senhor Senhor, tu me soltas Tu me conheces Sabes do meu caminhar Dos seus pensamentos Mesmo a minhas meu queres De Ti nada posso esconder Do Teu Espírito Do Teu Espírito Não me ausentarei Ou se suma aos céus Ou se transformar Em qualquer lugar O Teu amor comigo está Aleluia Aleluia Nada se compara ao amor do nosso Deus Nada se compara ao amor do nosso Deus Que criou o céu Que criou o céu O maravilhoso fez a mim e fez você Cantando ao nosso Deus agora Senhor, Tu me sondas Tu me conheces Sabes do meu caminhar Dos meus pensamentos Mesmo a minhas meu queres De Ti nada posso esconder O Teu Espírito Não me ausentarei Ou se suma aos céus Ou se transformar Em qualquer lugar O Teu amor comigo está Aleluia Senhor, Tu me sondas Tu me conheces Sabes do meu caminhar Dos meus pensamentos Mesmo a minhas meu queres De Ti nada posso esconder O Teu Espírito Oh, Amém Não me ausentarei Ou se suma aos céus Ou se transformar Aleluia Em qualquer lugar O Teu amor comigo está Oh, Aleluia Deus te criou Acima de todas as coisas Oh, Teu amado Aleluia Oh, Glória Vamos aplaudir a glória do nosso Deus Oh, Aleluia Aplauda a unção do nosso Deus É a unção de Deus que está neste lugar É a unção do nosso Deus que está aqui Oh, Aleluia Por isso Algo novo está acontecendo Aleluia Algo novo sempre acontece Quando eu começo a orar É a unção de Deus que está neste lugar É a unção de Deus que está neste lugar As muralhas não resistirão As muralhas não resistirão O inimigo não suportará É a unção de Deus que está neste lugar É a unção de Deus que está neste lugar Novamente Algo novo sempre acontece Algo novo sempre acontece Quando eu começo a orar Quando eu começo a orar É a unção de Deus É a unção de Deus que está neste lugar As muralhas não resistirão As muralhas não resistirão O inimigo não suportará É a unção de Deus que está neste lugar É a unção É a unção de Deus que está Agora levanta as suas mãos Algo vindo do céu Arde em meu coração Explodindo em milagres de louvor Revolução e fé São puras de poder Aleluia É a unção de Deus que está neste lugar É a unção É a unção de Deus que está neste lugar Agora mata a palma comigo Algo vindo do céu Arde em meu coração Escondido em milagres de louvor É a unção de Deus que está neste lugar É a unção de Deus que está neste lugar É a unção de Deus que está neste lugar de Deus que está neste lugar novamente alto vindo do céu arde em meu coração explodindo em milagres de louvor revolução e fé são curas e poder vamos aplaudir a unção de Deus